E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4. O pessoal pediu pra mim trazer um vídeo falando um pouco mais sobre alguns novos carros aí que chegaram no backstage, falar um pouquinho do leilão, falar um pouquinho do Super 7, evento sazonal, pra você tirar uma grana extra, principalmente você que tá começando agora no Forza Horizon 4. Antes da gente começar, já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os novos carros que chegaram no backstage. Vou falar pra galera que tá começando e agora também que pediu esse conteúdo aqui. Como que você faz pra adquirir os carros do backstage sem enrolação? Então, eu estou aqui dentro da garagem do festival e pra você dar uma olhada lá no backstage, eu tô aqui no menu do jogo. É só você apertar o botão RB. Aí aqui do lado vai estar aqui o backstage. É só você entrar aqui. Aqui no backstage a gente tem vários carros aí pra você resgatar. Ali no canto tá mostrando que eu tenho nove passes aqui pra mim pegar qualquer carro que eu quiser aqui do backstage, beleza? Aqui são os carros pra gente votar. Você entra aqui e você vai poder decidir qual deles que vão entrar no backstage daqui um dia e 21 horas. Eu votei nesse AMC Rebel, porque eu acredito que esse carro aqui é raro. Pra gente saber se o AMC Rebel é um carro raro ou não, é só a gente dar uma olhada no leilão. Eu sei que a galera nova aí vai perguntar, Muka, mas como que eu faço pra ganhar o ponto pra me resgatar um carro aqui no backstage? É bem simples. Eu tô aqui no menu do jogo e se você entrar aqui, ó, página de boas-vindas, você entra aqui na lista de reprodução do festival. E aqui vai estar a lista de reprodução do festival, beleza? Pra você entrar aqui também de outra forma, você pode também entrar na lista do festival. Aqui do lado de fora mesmo, é só você apertar o botão Start. Aqui do lado também tem a lista de reprodução do festival. É só você entrar aqui. E aqui pra você ganhar o ponto do backstage é muito simples. Tem duas formas aqui, mas nem sempre vai ter duas formas de ganhar, tá? É só nesses eventos aqui. Esse aqui são os eventos sazonais. Por exemplo, toda quinta-feira atualiza, beleza? Quinta-feira da semana retrasada, né? No caso, a gente teve o evento sazonal, onde a gente tem vários desafios aqui, tá vendo? Tudo que está em dourado aqui foi eu que ganhei. Então, eu completei esses desafios, aí tá vendo aqui, ó, verão, eu completei 85%. Aqui, lista de reprodução do festival, ele representa todas as estações, que nem tem a estação de verão, tem o outono, que foi a última agora que a gente fez. Tá vendo aqui, ó, tá tudo dourado, foi porque eu completei. Aí, na próxima quinta-feira, a gente vai ter a estação de inverno. Ela não foi liberada ainda, então eu não posso fazer nada. Só esses dois aqui que ele representa todas as estações, tá vendo? É por isso que quando a gente pula de uma estação pra outra, você sempre vai ter 21% já completo. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai ter mais desafios, tá vendo? Eu sempre trago vídeo mostrando como que você faz, eu sempre compartilho as tonagens pra você. Então, pra você ganhar os pontos do backstage é bem simples. No começo, aqui no verão, quando eu completo 80%, aqui na lista de reprodução do festival, vou estar completando cerca de 25%, 18% da lista do festival. Tá vendo ali, pra mim ganhar o ponto do backstage, eu tenho que completar 50%, tá? Eu tenho que concluir 50%. No verão, eu não consigo completar 50%. Eu só completei 50%, quando eu completei aqui os desafios do outono, aí eu fiz 50% da lista do festival. Aí, a partir do momento que eu completo a lista do festival, eu ganho um ponto do backstage. Esse ponto, ele fica registrado. Aí, a partir do momento que eu tenho esse um ponto do backstage, é só eu entrar aqui no minimapa, né? Aí, eu venho aqui, ó. Fica do lado do festival Horizon. Tem aqui, é só você ir lá, você pode fazer a viagem rápida. Aí, você pode entrar por aqui também. Você viu que não tem segredo pra você ganhar os pontos do backstage. Basta você fazer os eventos sazonais, tudo certinho. Eu sempre trago as tonagens, mostro os desafios pra você fazer. Aí, você ganha os seus pontos pra você resgatar esses carros aqui. Agora, eu vou falar pra você os carros que eu acho aqui mais importantes no momento. Eu tô vendo que agora o backstage tá com muito carro legal. Primeiro, eu vou falar dos carros que eu gosto, né? Aqui, a gente tem um Apollo, que é um carro recente que entrou no backstage. Esse carro aqui é muito top na classe S2. Tem configuração de tonagem compartilhada pra você. Lembrando que a minha gamertag agora pra você baixar minhas tonagens é FRF MUCA, tá? Tem o vídeo aí no canal de como baixar a configuração de tonagem, caso você está começando agora. Esse carro aqui é um dos carros que realmente compensa você gastar os seus pontos. Comprar esse carro pra vender de novo, eu não sei se vale a pena. Pra gente saber se vale a pena comprar esse carro pra revender, é só a gente observar ele no leilão, como é que ele está agora. Vamos dar uma espiada nesse carro aqui, o Apollo, como que ele está aqui no leilão, pra gente ver se realmente compensa comprar ele pra revender, se caso você tenha mais de um. É só você entrar aqui no leilão, tá? Eu tô dentro do menu do festival ou dentro de qualquer outra casa sua. Você aperta o botão RB pra você vir aqui na casa de leilão. Entra aqui em buscar carros. Aqui em buscar carros tem a marca do carro aqui, tá? A gente clica e vai aqui no Apollo. Cadê? Aqui, Apollo. Aqui você coloca o modelo, né? O Apollo a gente só tem um, então nem precisa colocar. Clica em confirmar. Aqui dá pra gente ver que o Apollo é um carro considerado raro, né? Só que o preço dele não tá tão valorizado, né? Se ele estivesse na casa dos 20 milhões, estaria bacana. Uma coisa que é bom você ficar esperto. Se você comprar esse carro aqui por 8 milhões, você teria que vender ele mais caro. E nem todos os jogadores conseguem vender os carros mais caros. Pra você vender os carros acima de um preço, geralmente o pessoal quer vender a 20 milhões, né? Pra ganhar essa grana toda que eu tenho aí. Pra você vender esse preço, você precisa ter um nível de tunador ou de designer alto. O que eu recomendo você fazer? Olhar as dicas de configuração de tunagem do meu canal. Olhar o vídeo de como copiar as peças. Tem jogadores aí que em uma semana conseguiu copiar todas as listas de top carros que eu tenho no canal. É só você fazer pelo menos 2 ou 3 carros por dia. Você não gasta nem 10 minutos num carro. Olha só, dá pra ver que o mercado do Apollo tá forte, cara. Só que o preço dele tá baixo, né? O preço dele tá na casa dos 8 milhão aí. Pra mim, só compensa, por exemplo, se eu achar um Apollo desse aqui por 600 mil. Olha só, tá vendendo, tá vendo? Já vendeu 2 aqui. Se eu achar o Apollo por 600 mil, aí sim compensa eu vender por 8 milhões. Se você tá começando agora, talvez você consiga vender esse carro aqui por no máximo 2, 3 milhões. No máximo você vai conseguir vender esse carro. Porque o seu nível tá baixo ainda no jogo. Então não compensa você pagar 8 milhões nesse carro aqui pra você vender por 600 mil, né? Então tem que ficar esperto quanto a isso aí. Antes de você comprar outro carro lá no backstage pra você revender aqui, veja por quanto você consegue vender ele. Outro carro que tá lá no backstage que é muito bom. Esse carro aqui, a galera fala que ele é melhor do que o Apollo ainda, tá? E o Apollo é top. Maserati MC12 Corsa. Esse carro aqui é muito bom. Se você não tem, gosta de correr na classe C2, compensa ter esse carro. A tonagem dele tá compartilhada pra você. É só colocar FRF Moca na hora de baixar a tonagem, beleza? Esse carro aqui, se você não tem, compensa demais, cara. Além de ser muito bonito como você tá vendo aí. É um carro que é bastante valorizado também. Até um tempo atrás, a gente não sabe agora. Mas a gente pode ver como que esse carro está no leilão, se caso você tem mais de um. Eu tenho mais de um desse carro aqui. Então pra mim ver se compensa ou não comprar no backstage pra vender, a gente tem que ir lá no leilão pra olhar como que esse carro está lá no leilão. Então eu tô aqui no leilão. Vou clicar aqui em buscar carro. Vou aqui em marca. Vou buscar aqui, ó, Maserati. Aqui, ó. MC12 Corsa 2008. Vou clicar aqui em buscar. Olha só que interessante. O cara aqui, ele tá vendendo ela por um milhão, cara. Tá muito barato esse carro. Ou esse cara não consegue vender mais caro o carro, ou deve ser um carro saturado que eu acredito que não, né? Dá pra gente ver que ele não é saturado, porque só tem um à venda aqui. Então com certeza é um carro raro. Agora a gente tem que ver qual é o nível de relevância dele, se a galera quer ter esse carro. É bom você, quando tem só um carro assim, você sai, manda buscar de novo, pra você ver se o carro continua aqui ou não. Se é um carro que nem a Ferrari 599 Evo, que você sai e depois você volta, ela não tá lá mais. Mas esse carro aqui, o cara tá vendendo muito barato. Só compensa revender esse carro aqui, no caso, se você tem mais de uma mesmo, pra você vender por esse preço. Mas pro nível que esse carro é, ele tá muito barato. Porque esse carro é excelente. Agora, tem um carro que é top e tá muito desvalorizado, é o ATS. Por exemplo, vamos entrar aqui. Eu vi uns caras aí que compram um monte de ATS, né? Vamos entrar aqui o ATS, só tem um modelo, né? Então não preciso colocar o modelo do carro. Mando buscar. Tá vendo aqui? O ATS é um carro top. Só que teve um evento sazonal aí que tava bugado. A gente tava ganhando 3, 4 ATS num evento sazonal. Toda vez que você completava um ATS, um ATS. Acabou que o carro desvalorizou. Tá vendo? É um carro muito bom. Um carro que teve um tempo que ele estava difícil de encontrar. E agora, um carro aqui que custava 5 milhões, ele tá custando 76 mil. E é um carro bode. Esse carro aqui eu recomendo pra quem tá começando. Tem duas tonagens compartilhadas dele pra você. Mano, outro carro que tá lá no backstage. O Bonnie Shaker. Esse carro aqui, tá sim pra levar pro modo online, tá? Eu acredito que a ranqueada e modo rivais, você não consegue entrar com esse carro. Mas o modo online normal, que é o que a galera mais corre, dá pra levar esse carro tanto... Ó, na classe A ele é top. Na S1 ele é apelão. Tração traseira. Tem duas tonagens compartilhadas pra você. Tanto da classe A quanto da classe S1. Se você for como eu, que tem mais de um desse carro aqui, dá pra gente ver o nível de relevância que ele tá lá no leilão. Ah, lembrando, pra você iniciar um leilão, você quer vender um carro, já vou te explicar aqui, ó. Clica aqui em iniciar leilão, tá vendo ali no canto? Bem simples. Clica em iniciar um leilão. Procura aí o carro que você tem. Por exemplo, eu vou procurar aqui um... Sei lá, um Koenigsegg, né? Procurar um Koenigsegg aqui. E olha que eu nem olhei o nível de relevância dele, né? Se ele é um carro procurado ou não, como que tá a relevância do carro. Mas eu vou fazer só um teste aqui com você. Vou colocar esse CCGT aqui. Beleza. Carro de leilão. Aqui eu escolho o preço inicial do carro. Tá vendo que eu consigo colocar até 20 milhões? É porque eu tenho um nível alto de tunador. Então, pra você vender por esse preço alto aqui, você precisa ter um nível alto de tunador ou designer. Tem inscrito do canal que falou pra mim que conseguiu 15 mil pontos de tunador. Eu chamo de pontos. Por quê? Se você compartilhar uma tunagem, você ganha um ponto. Se a pessoa usou sua tunagem, você ganha dois pontos. Se a pessoa curtiu sua tunagem, você ganha três pontos. É por isso que eu chamo de pontos, não de download. Lá tá download, mas pra mim é pontos, né? Tem inscrito do canal que disse que fez 15 mil pontos. Ele já consegue vender. Dependendo do nível do carro, ele consegue vender até por 20 milhões. Então, não precisa se preocupar, Muka. Vai demorar demais. Não precisa se preocupar com quanto é isso. Ó, coloquei o preço, né? Vou colocar aqui 24 horas. Se eu quiser, eu posso... Por exemplo, vou vender pra um amigo. Mas o amigo tem que ser rápido na compra, tá? Se eu quiser vender pra ele por um preço mais baixo. Coloquei aqui 24 horas. Clique em confirmar. Pronto, o carro foi adicionado lá no leilão. Aí eu tenho 24 horas pra alguém chegar lá e comprar. Se eu quiser olhar até aqui, ó. Buscar carros. Eu venho aqui, ó. Clico aqui em Koenigsegg. O bom é olhar antes, né? Olhar antes como é que tá a relevância do carro aqui. Se é CGT, eu clico aqui. Olha só, o meu carro já foi vendido. Meu Koenigsegg já foi vendido. Porque é um carro que é muito procurado. É um carro muito raro. Um carro excelente. É um carro que vende muito rápido. Ele é tipo o Apolo. Só que o Apolo tá barato, né? Pra mim, veio aqui, ó. Meus leilões. Eu entro aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Pra mim, resgatar o dinheiro, eu tenho que apertar o botão Y. E clico aqui, ó. Receber créditos. Ok? Pronto. Já recebi os créditos desse carro aqui que eu vendi. Olha a loucura que eu fiz, cara. Minhas ofertas entrando aqui, ó. Isso aqui são os carros que eu comprei e não vendi ainda. Eu comprei um monte de Apolo, cara. Por 8 milhões. Foi uma aposta que eu fiz. Pode acontecer com você. Por isso que fica esperto. Teve inscrito aí que comprou um monte de ATS. E o ATS tá saturado. O Apolo, você tá vendo que eu comprei na casa dos 8 milhões. Tá vendo? Então, o que que acontece? Não compensa eu colocar meus carros pra vender. Eu comprei uns 20 Apolo. Como é que eu compro o carro por 8 milhões e vou vender por 8 milhões? Eu vou ganhar nada. Então, eu tenho que esperar no dia que tiver em falta o Apolo. Tá quase em falta, né? Tá vendo aqui que toda hora vem um aqui e compra. São milhões de jogadores. Tem a galera da Steam chegando. Então, eu tenho que esperar a demanda dele cair pra eu conseguir vender ele por 20 milhões. Por enquanto, não consigo. Não compensa. Então, você tem esse risco. Eu fiz esse esquema com o Apolo com o Koenigsegg CCGT. Eu ganhei dinheiro demais. Por isso que eu comprei um monte de Apolo. Ainda tenho 697 milhões. Então, voltando aqui, vamos ver como é que tá o Boney Shaker aqui. Olha só. 8 milhões. 8 milhões. Então, eu não compensa eu comprar só se eu achar muito barato. Achar esse carro aqui por 600 mil. Geralmente, você consegue achar, às vezes, um carro aí por 600 mil. Você corre aqui e vende. Ou então, você tem mais de um. Ah, amor, que eu tenho muitos pontos do Backstage. E eu consigo vender por 8 milhões. Aí, então, você vem aqui e coloca. Pra você saber se você consegue vender por esse preço ou não, é só você tentar vender o carro. Eu tenho um 2. Vou tentar vender um. Se eu não consigo vender por um preço maior do que eu comprei, então, não compensa vender, né? Se você conseguiu lá no Backstage com o ponto do Backstage, você consegue vender por 8 milhões? Compensa demais. Porque o Backstage, você não pagou nada pra ter. Você só fez o desafio. Aí, você chega aqui e vende e ganha 8 milhões. Outro carro super valorizado aqui no jogo, Ferrari 599 XX Evo. Esse carro aqui é muito bom no modo online, principalmente corrida de velocidade, tá? Eu tenho uma tonagem desse carro também, que ela consegue até andar em circuito. Fez uns tempos legais aí, com jogadores normais, o seu nível, tá? A galera apelona que pega CCGT, vai fazer mais curvas em corrida de circuito. Mas corrida de velocidade, esse carro aqui é colossus, é apelão demais. É um carro excelente, um carro super valorizado. Esse aqui é o primeiro carro, depois o Apolo e a MC12 Corsa, que, na minha opinião, tem que ter, tem que pegar lá no Backstage, se você não tem. Nível de relevância desse carro, que sempre foi alto. A gente pode dar uma espiada pra ver se tá alto ainda. Olha só que interessante. Esse carro aqui, o preço dela tá baixo. É um carro que varia. Eu já vi esse carro por esse preço aqui, depois some de novo. Mas olha só, tem muito, hein? Tem muita Ferrari que tá mais desvalorizada, entre aspas, do que o Apolo. Porque o Apolo já tem pouco, né? E essa Ferrari que era muito difícil de encontrar. Esse carro aqui tá me lembrando uma época aí, a galera que joga há mais tempo, o CCGT já foi desse jeito aqui, bem saturadinho, depois some. Pra mim, compensa comprar por 10 milhões. Só que eu não vou arriscar, porque esse carro tá no Backstage. A galera tá ganhando muitos pontos nesse Backstage. E a galera tá pegando os pontos lá do Backstage e tá vindo aqui, tá vendendo os carros por 10 milhões, cara. Se o jogador iniciante conseguir vender esse carro aqui por 10 milhões, compensa comprar. Compensa resgatar lá nos pontos do Backstage. Ou então você pode tentar, eu não sei se dá, né? Você vender por 9 milhões, 999, acho que não dá não. Acho que esses números mais exatos não dá não. Mas se der, ó, aqui tá, o cara tá pedindo aqui, ó, o lance, um já deu um lance aqui de 900 milhões. Se der pra vender por 900 milhões, compensa. Mas veja se você consegue vender por esse preço. Como é um carro ali que tá escrito lendário, né? Talvez você consegue vender por esse preço sim, mesmo sendo jogador iniciante. Pra mim, esses carros são os mais legais, principalmente pra quem tá começando, pegar esses carros aqui. Pra quem é colecionador, né, vai ter que fazer mais eventos pra pegar todos os modelos. Mas agora a gente pode falar com o Backstage, principalmente pra quem tá começando, tem muito carro legal. Carros aqui, pra mim, competitivos mesmo, são essa Lotus aqui. Ela é competitiva, a Lotus Elise 99. É um carro um pouquinho arisco, tá? Tem que ter um certo nível de experiência pra andar bem com esse carro aqui. Esse carro é excelente. Esse carro aqui, o cara, acho que nem pra Drift, ele é muito bom aqui no jogo. A gente tem os carros da Fórmula Drift que são bem melhores. Esse aqui, tem que fazer aquele esquema, tem que pesquisar pra ver se tem relevância. Esse carro aqui, acredito que não tem relevância. Esse carrinho aqui, o Honda, galera gosta muito desse carro. Às vezes compensa você comprar pra revender. É só você olhar lá pra ver se o carro tem relevância ou não. Outra dica pra quem tá iniciando no jogo e quer comprar os carros mais rápidos, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos buscar um carro aqui. Por exemplo, eu vou buscar... Pode ser essa Ferrari. Você quer buscar essa Ferrari? E vamos imaginar que você não tá conseguindo achar muita Ferrari dessa no leilão. O que que você faz? Quando você vai buscar aqui, clica em confirmar, geralmente o jogador iniciante, ele vai clicar com o botão selecionar, aí vai carregar, tá vendo? Fica carregando. Pra depois você clicar pra baixo e clicar em comprar. Isso aqui demora muito. Quando é um carro competitivo, na hora de compra, quando é um carro que, por exemplo, vamos ver aquela MC12 lá. MC12 Costa 2008. Vou clicar aqui em confirmar. Aqui a gente já tem duas, né? E o pessoal tá pedindo bem baratinho nela. É interessante. Vamos imaginar que você quer esse carro e você entra aqui na hora de comprar. Dá erro. Por que que dá erro? Porque você clica, ele carrega, ele vai lá, mostra o carro, você tem que clicar pra baixo pra comprar. O que que você faz aqui, ó? Olha só. Clicou aqui pra buscar, confirmar, aperta o botão Y. Aí você joga pra baixo e clica em comprar. Tá vendo? Isso aqui que é a diferença de quem consegue comprar mais rápido do que você. Vou te explicar de novo. Ó. Voltou, clica em buscar, confirmar, aperta Y, joga pra baixo e comprar. Aí você confirma. Isso aqui é a forma mais rápida pra você comprar. Porque se você for fazer aquele outro procedimento, demora muito. Então, fique esperto. Se você quer comprar carro pra revender, você tem que comprar carro barato. Ou é lá no backstage, ou você vem aqui e fica camperando algum carro. A gente viu que o Koenigsegg, ele tá raro aqui no jogo. Então, tira uns 15 minutinhos aí do seu tempo. Entrou no jogo, vem aqui, Koenigsegg, já deixa aqui, o CCGT. Clique em confirmar. Não apareceu o carro, volta. Dá um timezinho, ó. É só você ficar aqui, ó. É só você ficar aqui, mano. Tem que ter paciência. Então, se você tirar aí 5 minutinhos, abrir o jogo, 5 minutinhos você fica fazendo isso aqui, depois você volta, vai chegar uma hora que você vai conseguir pegar o carro que você quer. E barato ainda. A gente tem outras formas aqui no jogo de pegar carros raros pra revender ele, tá? E carros raros que você vai pegar sem gastar nada e você vai ganhar dinheiro. Aperta o botão Start aí. Olha só, a gente tem também o Super 7. Toda quinta-feira, você entra aqui no Super 7. Aí você vai ter alguns desafios pra você ganhar carros e outras coisas também. A gente tem aqui o Ito Design 2018 como prêmio se você completar esses 7 desafios aqui que são bem fáceis, tá? Eu não vou entrar porque cada desafio ele é diferente pra cada jogador. Mas, cara, são bem... É bem easy. É bem fácil de fazer esses desafios aqui. Você pode cortar caminho e você ganha o carro, tá? Esse Ito Design, você pode fazer aquele esquema pra você ver se ele é raro ou não. E fica ligado porque aqui nos desafios do Super 7 já apareceu o Koenigsegg CCGT aqui. É um carro que você viu lá que eu nem consegui achar ele. E você consegue vender ele rapidinho por um preço legal, principalmente se você tiver mais de um. Outra forma de resgatar carro raro aqui sem gastar dinheiro é aqui de novo na lista de reprodução do festival. Entra aqui. Sempre que você entrar aqui é bom você dar uma espiada na loja do Forza Tom. A minha tá dourada é porque eu completei os desafios do Forza Tom do evento de outono que eu postei aí no canal que vai terminar na quinta-feira, tá? A quinta-feira agora vai começar o evento de inverno e você tá vendo aqui que a loja do Forza Tom tem um cadeado ali porque não está liberado. Tudo aqui tem um cadeado. Não está liberado ainda, tá? É só na quinta-feira. Só tá liberado o evento de outono caso você não tenha feito ainda. Então, você sempre entra aqui na loja do Forza Tom. Aqui tem uns desafios, né? Que eu já fiz. Tudo tem um Vzinho ali que tá completo. E aqui no canto a gente tem a loja do Forza Tom que de cara aqui dá pra gente ver que tem um Koenigsegg Disco vendendo aqui. Tá vendo? É um carro que tá num preço legal. 600 Forza Points. Como que você consegue ganhar esses pontos aí? Esses Forza Points, tá? É fazendo os eventos do Forza Tom. Tá vendo aqui que tem uma listinha? Tá vendo? Tá dourada aqui. Foi eu que fiz, tá? Eu completei. Essas que estão em branco ou ela expirou. Tá vendo que essa ali tá expirado. Ou é porque ainda não liberou. Essa aqui vai ser ativada em 20 horas. Daqui 20 horas que vai liberar. Essas que estão em rosinha aqui são os desafios que eu posso fazer hoje mesmo e ganhar. Olha lá. Tá vendo? 20 Forza Points. É o valor dessa. Essa aqui 20, 20, 20. Esses desafios aqui, ó. Esses desafios aqui eu também ganho Forza Points. No mapa, às vezes, também aparece o Forza Tom ao vivo. Que eu fiz raramente esse Forza Tom ao vivo, cara. Eu só vou fazendo os desafios do evento sazonal e ganhando os pontos. Mas aqui no mapa sempre aparece ou quando você abre o jogo aparece os desafios do Forza Tom ao vivo, tá? Aí você entra e ele vai te mostrar a localização no mapa e você vai ganhando esses pontos. São com esses pontos do Forza Tom que você libera esses carros aqui, tá? Se tiver outras formas aí de ganhar pontos do Forza Tom deixe aí nos comentários. Então, toda quinta-feira sempre aparece um carro novo aqui. Aí você verifica se realmente o carro é raro. Por exemplo, esse carro aqui esse Cadillac eu acho que esse carro não é raro. Então, eu não vou gastar meus Forza Pontes com ele. Porque não é tão fácil assim de ganhar Forza Pontes, né? Vai que aparece um carro desse aqui e você só tem 100 pontos. Aí complicou. Eniflet, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido até o mais avançado para nunca mais passar a dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.